O TRE do Rio de Janeiro determinou um limite de tempo do candidato Lula na campanha de Marcelo Freixo ao governo do Estado. Os detalhes com o repórter Matheus Coelzer. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro determinou que o candidato ao governo fluminense, Marcelo Freixo, limite em 25% a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas campanhas de rádio e TV. O pedido foi feito pela defesa do atual governador Cláudio Castro, que está buscando a reeleição segundo a defesa de Castro durante a última semana. O candidato Freixo teria utilizado um dia dedicando totalmente a campanha para as falas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se não for cumprida essa decisão, o candidato ao governo aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, vai ter que pagar uma multa de mil reais por dia, caso não cumpra essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. A assessoria do candidato Marcelo Freixo diz que já se adequou a essa nova determinação. Bom, nesse momento a gente...